Olá, eu sou a Rosa Lin, eu sou médica veterinária e eu sou tutora de 6 cães. Eu estou aqui para falar a respeito do curso Neurociência Aplicada ao Comportamento Canino, o NACA, ministrado e conduzido pela Camille Chamoni. No NACA nós temos toda a informação científica com o que tem de mais atual e moderno na ciência que comprova como que é o funcionamento de todo o organismo do cão, do sistema nervoso do cão, do comportamento do cão pautado em anatomia, fisiologia, neurofisiologia. Então isso significa que esse profissional que passar pelo curso, assim como eu, não vai mais precisar achar nada, porque o curso informa, afirma e traz as evidências científicas de onde aquelas informações vieram. Entendendo, por sua vez, quem são os cães, como eles funcionam nessas bases, a gente consegue pautar nossas condutas e orientações para os tutores, baseados também, então, na ciência. Para que você possa passar a atuar afirmando que você é um profissional formado pelo NACA, também existe uma prova de certificação a qual nós, todos os alunos, né, temos que passar para obter uma aprovação para, então, poder atuar aí nos empoderando dessa metodologia. Eu tenho certeza que o NACA está me abrindo uma porta profissional para que eu seja uma profissional que eu tenho certeza que não é qualquer profissional do comportamento canino. E se você deseja, assim, também não ser somente mais um profissional do comportamento canino ou que fica tomando suas condutas e orientações em achismos, em coisas que você ouve falar por aí, você não pode perder a oportunidade de passar por esse curso e mudar a sua carreira profissional e a vida dos tutores e dos cães que você vai atender para sempre.